Meu brother, estamos vivendo um tempo em que o certo é errado e o errado é o certo. Em breve você vai ver um poste mijando no cachorro. Complicado, hein? Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? André Carpano na área. Inscrito maroto, além de chegar com a voadora de dois pés no peito do like logo no começo do vídeo, também tem o raio do sininho ativado. Para sim receber todas as notificações do que eu posto nesse bendito canal. E você que é amante de assunto político, me acompanhe no meu canal secundário. Por lá tem notícias curtinhas bombásticas de última hora. Beleza? Trazendo mais informações relacionadas ao meio gospel, sobrenatural e também um pouquinho político, vamos a uma coisa aí que aconteceu nesta madrugada e assim, diga-se de passagem, acabou indo de encontro com teorias da conspiração. Espibem! Quando eu falo teoria da conspiração, eu não estou me referindo a canais com conteúdo que é apelidado de teoria da conspiração. Mas o que eu me refiro são aquelas pessoas que dizem mentiras, que trazem fake news e de vez em quando aumentam algumas histórias. Porque é assim, na apresentação que teve no SBT nesta madrugada no programa do Danilo Gentili, ou seja, no programa De Noite com Danilo Gentili, uma presença ilustre esteve por lá, que foi de nada menos o presidente Jair Bolsonaro. Entre este bate-papo que aconteceu por lá, ele comentou algumas coisas sobre a política, sobre a sua vida e principalmente, digamos que no dia que ele sofreu aquele... Você sabe o que foi, né? Tem que falar assim, meio por cima, por causa do negócio do YouTube, né? Qualquer coisinha desmonetiza o vídeo, né? Então, quando o Danilo Gentili entrou nesse assunto, apesar de que o presidente Jair Bolsonaro ficou todo emocionado, foi um momento, assim, que digamos que mexe com a alma de muitas pessoas, principalmente pelo que ele quis dizer, né? No momento, sobre o fato de ele pensar muito na sua filha, ela crescer sem pai. Depois, ele quis, assim, nesse momento emocionante e tal, mostrar uma coisa muito importante. E nisso, derrubou muito a teoria da conspiração. Porque foi assim, na hora que ele mostrou, ele levantou a camisa e mostrou a barriga dele, ele mostrou no canto, a parte aqui perto das costelas, onde a faca entrou, mostrou o corte que foi feito para realizar a cirurgia e do desse lado, ele mostrou, aliás, fazer assim, né? Senão você não consegue ver, né? E mais para o canto aqui, mostrou um corte, onde ficou aquela bolsa gastrointestinal. Aí, algumas pessoas falaram que tudo isso era montagem, que era fake, que não era verdadeiro. Pois bem, dá uma olhada nesta fatinha hoje daí. Tá vendo? É, isso daí calou a boca de muita gente. Bom, para quem não sabe, foram dito várias histórias sobre isso. A primeira, de todas, foi de que o presidente Jair Bolsonaro teria forjado tudo isso para fugir dos debates políticos. Porque, na época, ele estava tendo, digamos que, alguns debates. Uma coisa que eu acho muito engraçado, quando o Bolsonaro dá aquelas mitadas básicas, né? Ele fala aquelas coisas lá, aquelas patadas em muitos políticos, A maioria perde o rumo. E quando é questionado algumas coisitas aí que, né? Muitos deles, né? Se perdem totalmente. A outra teoria é que, supostamente, um dos seus filhos teria tentado assassiná-lo. Por conta disso, a gente vê que é uma coisa medonha. Um filho querer fazer isso com o próprio pai em período eleitoral, sendo que ele está, digamos que, envolvido na... Há uma coisa que, assim, não tem pé nem cabeça. E a terceira coisa aí que muita gente estava falando é que ele contratou Adélio Bispo porque, no fundo, no fundo, ele queria fazer uma cirurgia porque, na época, ele iria tratar de um câncer. Só que, nisso daí, eu vejo duas coisas muito importantes. Se ele conseguiu convencer Adélio Bispo, alguém que é do PSOL, a fazer um plano que é da direita, eu considero ele mito porque, convencer alguém da esquerda, ainda mais do PSOL, o cara tem que ter uma larabia muito boa. Segundo, Se ele tivesse feito algum tratamento para um câncer, um dos primeiros sintomas que teria ele acontecido seria o quê? A queda de cabelo. A quimioterapia e radioterapia, ela tem algumas sequelas. E eu não conheço, assim, um outro método tão rápido e eficaz para tratar, digamos que, o câncer fora esses dois. Se você conheça, por favor, aí, deixa nos comentários aí uma coisa rápida, simples e eficaz que também possa tratar com câncer, que até hoje eu não vi isso. Pois bem, então, com essa aparição dele lá no programa do Danilo Gentili, você viu que foi totalmente desmascarado essa fake news da esquerda. E quando eu me refiro teóricos da conspiração, é esses caba aí da esquerda que falam a coisa. Não me refiro a criadores de conteúdo. Antes que tu venha com mimimi para o meu lado. Beleza? Pois bem, agora, prosseguindo com as informações, eu quero contar uma outra coisita aí. Digamos que uma continuação do que eu disse na primeira live de hoje. Quem acompanhou o trabalho do canal André Carpano viu que na primeira live eu falei aí sobre a criminalização da homofobia, a qual pode render até três anos de prisão. Pois bem, existe uma atualização sobre este caos sobrenatural. E é isso que eu vou comentar agora. Bom, embora o presidente lá dos caba, lá dos ministros, lá, o Dias Toffoli, tenha dito que vai, acabou cancelando, né, ontem, essa votação, tudo isso que ia rolar por conta da criminalização da homofobia, ele vai mudar isso para o dia 5 do mês que vem. E nisso daí, meio que ele prometeu para Silas Malafaia que ele iria aguardar mais um pouco por conta de alguns outros problemas. Só que, nesse ínter, tem uma outra coisinha de suma importância a qual não podemos esquecer que também vai rolar. É porque, assim, ó, é... Estão querendo liberar o... O Bob, entendeu? Não tá crendo ainda? Eu vou ler um negocinho pra tu aqui. Spiben! Bem, no caso da descriminalização da maconha, o ministro Alexandre de Moraes herdou o pedido de visto que foi feito por Teori Zavascki. Até agora, os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso já votaram a favor da descriminalização da maconha. Então, meu brother, você já está vendo como está a situation, né? No caso, se você falar que é cristão, que você está pregando a Bíblia, ou se você for um profissional da área da saúde, mais precisamente psicólogo ou um cientista, e falar que não existe um terceiro sexo, tu pode ir em cana. Agora, os camaradas... I know, I know... Não, pra eles não dá nada a coisa mais tranquila do globo terráquico do Abílio Santana. É o quê? O cachorro não mija mais no poste. É o poste que urina no cachorro, entendeu? Eita! Que nojo! Bom, mas para encerrar esse vídeo com chave de ouro, quem acompanha aqui o canal já sabe muito bem que nesses últimos dias foi notificado o caso de uma pastora da Labareda Sobrenatural que tinha dito umas coisitas aí concernente àquele músico lá da música sertaneja que, infelizmente, nos deixou na última segunda-feira. Pois bem, vou trazer uma... Eu ia falar adaptação, misericórdia, uma atualização sobre este caosso sobrenatural. E olha, a pastora não está gostando de ser contrariada, viu? Ela é ungida do Senhor. Não pode discordar dela não, viu? Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. A pastora Juliana Tuma é a mulher que protagonizou uma grande polêmica ao dizer que Gabriel Diniz foi para o inferno depois da repercussão negativa. Ela, então, resolveu se pronunciar. Antes de tudo, a pastora apagou as postagens que chegou a fazer sobre a morte do cantor. Em um stories, ela disse que caiu o avião daquele, da Jennifer. Ai, meu Deus! A vida é um sopro. Cantar para o diabo é um caminho sem volta. O pior de tudo é que foi para o inferno. Entretanto, devido a uma grande repercussão, Juliana resolveu se manifestar e esclarecer o ocorrido. Em primeiro lugar, ela alegou que está sofrendo ataques e até mesmo ameaças. Aí, ó, ela fez essa postagem aí que está aparecendo para vocês, fazendo um monte de mimimi e tal, lá, 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 ameaçando de processo quem está, digamos que... Contrariando ela e também ameaçando. Pois bem, apesar que isso é uma coisa muito errada. O canal André Carpano não faz nenhum tipo de apologia a quem vai ameaçar fazer rage, perseguição virtual, nem nada do tipo. Porém, essa pastora sobrenatural deveria, digamos que, medir mais as palavras dela antes de fazer tais comentários. Porque o cantor, além de ter uma legião de fãs, também tem família. E eu acredito que se alguém fosse fazer isso com um ente querido dela ou até algum familiar, possivelmente ela não iria gostar desse tipo de julgamento. Aliás, eu acredito que ela não seja, digamos que, a quarta pessoa da Trindade Santa para poder fazer tal julgamento. E todas as pessoas que muito dizem, acabam pagando a língua. Você se recorda do caba aí que estava falando, né, que ele era perfeito, todo mundo era errado, apontou o dedo para todo mundo e passou uma vergonha aí o estelonatário gospel, né? Então, é complicado essa situation, muito difícil. Meu brother, eu agradeço de coração a você que acompanhou esse trabalho até aqui. Já tá ligado, né? Para esta e mais novidades do que rola no mundo gospel e reformado, se inscreva, ative as notificações, sempre acompanhadas daquele like baroto. Sempre de olho no canal, porque a qualquer momento eu posso aparecer com uma daquelas. Beleza? E até a próxima, seu Nazareno, assim nos permitir. E eu fui! 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 E eu fui!